Eu sei que 2018 vai ser legal, então que tal começar o ano comprando uma camisa do canal? O ano é novo, mas o Eitir é o mesmo, rapaz. Não, peraí, eu tô morrendo demais, deixa eu colocar o controle aqui, meu negócio, vamos ver. Não, não, não! Eu tô morto, não mudou porra nenhuma, eu botei o controle e morri do mesmo jeito. Uma vitória. Que vitória é essa, tá ligado? Aquilo ali, meu? Entra aqui, então. Toma um espacinho aí, Matheus, filho da puta! Sai, Matheus! Não, eu morri, Matheus, a gente morreu, na verdade. Mas por que só eu morri? Ah, que zoado, mano. Pô, botei o controle, não mudou nada. Calma, então, calma. Que rico! Isso é uma porra nenhuma, mano. Caralho, eu só tô morrendo, eu vou tirar a porra do controle, eu vou botar com o mouse teclado. Chique fight, entendi. Você colocou pra spawnar mais rápido, Santos? Normal. Eita, porra! Não, pode se matar! Vem, Caetor. Não, eu sou você não beijado! Ah, não, meu amigo, eu vou morrer! Oi, Tô, eu tô morrendo. O que é que eu não posso fazer? Eu não posso pular lá, não, né? Ah, não, tem que cair aqui. Não dá, não, mano, vocês tão loucos? Pera, pera, pera. Vamos lá e atira no ar, hein, Tô. Calma, então, calma, calma, calma. Calma, então, calma. Calma, então, calma. Calma nada, Carlos, a gente está on fire. Eu nasci morro. Calma, 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 calma. Como é que eu chego aí, gente? Me ajuda. Uma cádiva dos ninjas. Caralho, cara, muito like a ninja, velho. Mano, eu ganhei, eu nem sei onde é que eu tô, velho. Caralho, muita violência com as armas, velho. Mano, com as armas é hilário demais. Pazou! Nossa senhora, cara. Eita porra. Tá sacado aquele filme de um dos macacos, ó. Não. Ah, já tô morto. Nossa, nossa, eu que fui pra trás, velho. Olha, caralho, espara a minhoca, tá ligado? É cobra. Mata ela, as cobrinhas. Ah, que isso, né? Mas a cobra era do Carlisle. Olha, a disputa é pra quem chega primeiro na arma. Não! Ah, não! É bom, sai, sai! A casa! Quem empatou? Não! Mas empatou em azul, hein? Eu ganhei, tô com a coroinha. Ganhou, então. Ganhou, então. É que apareceu por interrogação. Meu Deus, não deu pra entender nada agora, né? Ó, ó, que coisa é o Matrix. É? Esses barril explode, dois, dois. Puta merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Caralho, ninguém entendeu que o barril explode, velho. O cara deu pra se matar. Vamos ver se é mesmo aí. O que é isso, caralho? Ah, eu achei que era o Varelo. Não! 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 Eu ganhei! Eu ganhei abraçado com as cobras, tá ligado? Boa sorte, hein? Boa sorte, hein? Não, velho! Não, velho! Ah, eu preciso se matar, né? Deixe se matarem, Ziggs. O que é que você fez disso, velho? Eu achei que ia matar tudo. Não, velho! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Eu morri, velho! Eu tenho muita bala, velho! Eu não consigo matar esses balas. Ai! Nossa! Não! Vermes! Vermes! Não! Vai explodir tudo! Vai explodir tudo! Caramba, velho! Olha quanta minhoca, na moral. Não! Nossa! Nossa, mas eu já morri, cara! Eu nem entendi! Siggs, vai Siggs, vai Siggs! Uma amarelinha! Nooo! É! Olha o Siggs, o score dele tá muito alto, gente. Nem é oprindo dele. Ih, ali sai cobra, ali sai cobra! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Calma lá, velho! Calma lá, velho! Não precisa disso! Wonder Player! Eita! 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 Elas me atacam também! Eu achei que elas não me atacavam! Ataca! 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 Eu vou rir! A pintura acertou as 4 em cima de mim! NÃA!